Na moleira, coágão luz e sol Na fronteira, um lindo ar rebom Minas d'água brotam e faz chorar as pedras Esse mormaço na moringa, que mera O solo pronto pra receber os grãos E meus acordes pra mais uma canção Minas d'água brotam e faz chorar as pedras Esse mormaço na moringa, que mera Transbordam rios, terra encharcada Feijão e milho e a safra na enxurrada Rios de terras, outra avalanche, crateras A natureza faz guerra Transbordam rios, terra encharcada Feijão e milho e a safra na enxurrada Rios de terras, outra avalanche, crateras A natureza faz guerra